Aê! Lucas ZS, solta a putaria, porra! De chave, de chave, joguei na seda, apertei e taquei fogo Quando esse acabar, vou bolar outro de novo Quem não usa não é feliz, não sabe o que tá perdendo É muito bom fumar e fuder ao mesmo tempo É muito bom fumar e fuder ao mesmo tempo Fica de quatro cubete na boca, é bola, furo Passa maconha pra mim, que eu vou catucar com o furo Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste E eu te passo peruca, e você passa o xerepim Eu te passo peruca, e você passa o xerepim Eu te passo peruca, e você passa o xerepim Lucas ZS, solta a putaria, porra! Vz, vai, vai, vai Perdoe, vai, vai, vai Vou até o resta wir, vai, 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 vai Obrigado.